A Netflix fez um trabalho excepcional em contar a história real dessa tragédia e de seus sobreviventes, mas por mais fiel que a adaptação seja, o filme sempre toma certas liberdades por questão de narrativa mesmo. Por exemplo, você sabia que os sobreviventes não foram todos resgatados de uma só vez? Metade foi em um dia e a outra metade teve que passar mais uma noite ali. Por isso, aqui nesse vídeo, a gente vai falar dos detalhes do filme, os detalhes por trás do filme e entender também como ficou a vida dos 16 sobreviventes após serem salvos. Fala, galera. Aqui, Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar da grande aposta da Netflix para filme internacional no Oscar 2024, A Sociedade da Neve. Como eu comentei, a gente vai falar detalhes do filme e entender ali as histórias por trás que não foram mostradas. Mas antes, os recados. Se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus e aqui a gente fala bastante de séries e filmes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo não. Se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e me segue lá no Instagram também para você me dar uma força por lá. O diretor desse filme, o Juan Antonio Bayona, é o mesmo diretor daquele filme lá de 2012, O Impossível, que conta a história real daquela família que sobreviveu ao tsunami. Lembra desse filme? Então, quando o diretor estava pesquisando para fazer esse filme, ele se deparou com um livro que contava a história da tragédia dos Andes e de seus sobreviventes, ele ficou muito interessado. E assim que ele terminou de gravar O Impossível, ele já comprou os direitos de adaptação desse filme. E na época, isso foi em 2012, na época ainda os 16 sobreviventes ainda estavam vivos. Digo isso porque um acabou morrendo em 2015 e outro morreu no meio do ano passado. Então, esses dois acabaram que não puderam assistir a obra finalizada. Mas a grande parte dos outros 14 sobreviventes serviram ali de apoio para a produção do filme. Eles gravaram mais de 100 horas de entrevistas para que a produção do filme tivesse o que se basear, o depoimento deles. E agora, com o filme lançado, eles mesmos dizem que esse é o filme, é o retrato mais fiel do inferno que eles passaram durante aqueles 72 dias. E olha que essa não foi a primeira adaptação dessa história. Teve uma adaptação dela em 1976 e teve uma outra em 1993. Inclusive, contou com o Ethan Hawke como Nando Parrado. E falando em Nando Parrado, ele deu uma entrevista a Pavaraj falando desse filme, A Sociedade da Neve, e dizendo que esse filme foi tão impactante, foi um filme tão surpreendente, que até a própria esposa dele ficou surpresa. A esposa dele apertou o braço dele no final da exibição do filme, completamente angustiada, triste, e disse para ele que não imaginava que tinha sido dessa forma tudo que eles passaram. A esposa do cara, que mora com ele e que provavelmente já ouviu essa história milhares de vezes, ficou angustiada assistindo o filme, né? Vendo ser retratado tudo que o marido dela passou. Então sim, a Netflix fez um ótimo trabalho com essa produção. O filme, então, conta a história desse time de rugby de Montevideo, no Uruguai, que estava indo jogar uma partida em Santiago, no Chile. E esse time, né, do Uruguai, eles já tinham ido ao Chile para jogar uma partida no ano anterior. Então o que eles iriam fazer aqui, né, nesse filme que a gente está vendo, é algo que meio que eles já fizeram antes, e antes eles se divertiram e tal. Então seria uma parada legal. Entretanto, eles precisavam preencher o avião, porque senão ia acabar ficando mais caro para todo mundo. Então eles foram chamando vários parentes e apoiadores do time de rugby para ajudar, né? Então ali não tinha só jogadores no avião. A gente viu que o Nando Parrado levou a irmã dele e levou a mãe. A gente viu que aquele Daniel levou os três primos dele. E a gente viu, inclusive, no começo desse filme aqui, né, o Numa Turcati sendo convencido a ir também. E o rapaz nem queria ir. Ele ficou falando, né, dando desculpa, falando para o amigo dele que tinha que estudar, falando para o amigo dele que ele não gostava de rugby, mas ele acabou sendo convencido pelo amigo a ir para o Chile, ir em uma viagem que ele jamais voltaria. E aí foi o que vimos no filme, porque a causa do acidente foi até meio que explicado. O rapaz explica, né, que o avião não passa direto pela Cordilheiras dos Andes. Ele desce um pouco, vê ali uma parte mais baixo, atravessa, e depois que eles passam pela cidade de Curió, no Chile, aí sim eles seguem rumo ao norte, rumo à cidade de Santiago. Entretanto, o piloto errou. A visibilidade estava péssima. O piloto acreditou que ele já tinha passado do ponto onde ele deveria manobrar e ir para norte, né? Ele começou a fazer isso. Entretanto, ele estava ainda a 70 quilômetros leste do ponto onde ele devia fazer, e esse erro acabou sendo fatal. O piloto mandou um rádio pedindo permissão para se aproximar, e ele começou a diminuir a altitude do avião, baixar a altura do avião. E quando ele percebeu que as montanhas estavam muito perto, ele tentou fazer uma manobra para ganhar visibilidade e fazer o avião subir de novo, mas não dava mais. O avião bateu no topo de uma das montanhas. E o interessante é que tem estudos que mostram que a parte traseira do avião é a parte mais segura. Digo, de todos os acidentes que teve de avião, os sobreviventes geralmente estavam sentando nas partes mais traseiras, nos últimos acentos. Só que aqui no filme foi diferente. Foi diferente porque a montanha meio que partiu o avião em dois, e a cauda foi parar em outro lugar. Quem estava mais para o fundo desse avião acabou se ferrando demais. Mas vocês vão se lembrar também que nem tinha tanta gente no fundo assim, porque antes do acidente, antes da colisão, o rapaz manda as pessoas irem para frente, porque ele precisava de espaço lá atrás. Então, essa ação, essa movimentação desse cara ajudou a diminuir o número de pessoas na cauda do avião também. Nas 45 pessoas que estavam dentro do avião, 29 sobreviveram ao acidente, segundo o Collider. Mas a gente bem viu no filme que esse número não permaneceu assim por muito tempo. Conforme os dias iam passando, as pessoas iam morrendo por conta dos seus ferimentos ou por conta do frio, que lá naquela montanha, naquelas condições, poderia chegar a menos 40 graus Celsius. E segundo o documentário Alive, de 1993, que eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram assistir, oito pessoas morreram com aquela avalanche. E assistindo o filme, eu não tive a percepção que tinha sido tanta gente assim que morreu no momento daquela avalanche, mas até que faz sentido, porque todos já tinham se recolhido para dormir. Eles estavam ali no fundo do avião, não tinha ninguém em pé, estava todo mundo já deitado. Quando a neve atingiu, a neve soterrou todo mundo. Quem conseguiu ficar em cima, conseguiu respirar, conseguiu se salvar, mas as pessoas que estavam lá no fundo não tiveram essa sorte. E ficar ali mais de dois minutos sem respiração, sem ar, esperando ser resgatado, acabou sendo demais para oito dessas pessoas. E o Numa Turcate foi essencial para a salvação dessas pessoas, porque após a avalanche, após eles ficarem dias, soterrados embaixo da terra, embaixo da neve, ele foi a pessoa que quebrou a janela do avião e ele foi a pessoa que conseguiu enxergar a luz do sol, tirando assim todo mundo ali do fundo. Só que isso acabou sendo fatal para ele, porque ao quebrar a janela do avião, ele machucou a perna. E esse machucado acabou infeccionando e isso, aos poucos, foi o consumindo. Aliás, o Numa Turcate foi a última pessoa a morrer na montanha. A pessoa que, inicialmente, estava se recusando veementemente a comer carne humana. Ele, que era muito religioso, inclusive a gente viu que a religião tomava conta de grande parte da vida dele. No começo do filme, a gente viu ele numa missa, inclusive, então para ele era inadmissível. Ele nunca se alimentaria de pessoas. Aliás, todos eles ali eram de colégios católicos. Todos eles ali eram muito católicos. Então, todo mundo acabou passando por esse mesmo dilema que o Numa passou. Mas conforme a fome ia apertando, e a certeza da morte estava no horizonte se eles não se alimentassem, um por um foi abandonando essas travas e foram sendo consumidos por essa necessidade de se alimentar. Embora o Numa ainda tentasse resistir ao máximo, mas, ao morrer, ele foi a pessoa que deu autorização para os seus amigos se alimentarem dele. Inclusive, estava certo que ele fosse sobreviver porque ele é o narrador do filme, né? Então, achei, pô, beleza. Ele está contando tudo o que aconteceu com ele e, no final, a gente vai ver como ele está hoje em dia. Mas acabou que não foi assim porque o Numa morreu, mas, mais ou menos, ele ainda estava vivo porque os sobreviventes dizem isso, né? Até hoje, eles dizem que os amigos deles sobrevivem através deles. O Numa disse isso na carta, né? Que o maior amor é você conseguir impulsionar os seus amigos para frente, né? Você fazer de tudo para os seus amigos conseguirem ter vitória, para os seus amigos conseguirem sobreviver. E a morte dele foi essencial para a sobrevivência dos demais. Se ele não tivesse morrido, provavelmente todo mundo morreria de fome. Então, assim, ele morreu. Por causa disso, os outros conseguiram sair dali. Então, de uma forma meio que espiritual, o Numa vive, sim, através deles. E aí foi como vimos, né? O Nando Parrado e o Roberto Canessa andaram por 10 dias e eles viajaram 61 quilômetros naquelas montanhas até eles conseguirem encontrar com aquele fazendeiro chileno e pedir ajuda. E no filme, nós vemos dois helicópteros chegando e resgatando os meninos, mas não foi bem assim. Carlito Paez, né? Um dos sobreviventes, ele, inclusive, fez um vídeo para o canal da Netflix da América Latina onde ele reage às reais fotos daquela tragédia. Inclusive, as fotos, né? As fotos verdadeiras, a gente consegue ver nos créditos desse filme. E aí ele até explica uma das fotos em particular. E ele diz que ele não está presente nessa foto porque ele já tinha sido resgatado. Então, você consegue ver que, após 72 dias, as pessoas estão ali, né? Com o semblante feliz no rosto é porque eles já sabiam que iam ser resgatados. Então, o helicóptero veio, buscou um grupo e aí ficou a noite. E aí, no dia seguinte, o helicóptero voltou e buscou os restantes. Então, essa cena o tocou bastante. Inclusive, o Carlito Paez, ele aparece no filme. Ele interpreta o seu próprio pai. Ele é a pessoa, né? Que está lá no telefone e fica repetindo duas vezes o nome de cada sobrevivente. Ele disse, inclusive, que chorou assistindo o filme e que essa cena o tocou bastante. E ele também acrescenta que ficou muito emocionado, muito comovido quando ele gravou ele como o pai dele se reencontrando, né? Com o sobrevivente. Com ele, quando ele sai do helicóptero. Eu vou deixar esse vídeo também aqui na descrição caso vocês queiram conferir o próprio sobrevivente falando. E quando eles foram resgatados e voltaram à sociedade, o grande tabu do momento era como que eles sobreviveram? O que eles fizeram foi certo ou foi errado? Quando o primeiro jornal chileno, né? Divulgou que eles tinham se alimentado, né? Dos outros corpos para sobreviver. A mídia só se falava nisso. E todo mundo ficava se perguntando, né? Foi ou não foi pecado o que eles fizeram? Os sobreviventes dizem no documentário que eles ficaram irritados com isso porque eles estavam certos que eles tinham feito a coisa certa, né? Que eles fizeram a única coisa que eles poderiam fazer para permanecer vivos. Mas ainda assim todo mundo só falava sobre isso e foi inclusive selecionado um padre para ouvir a confissão desse sobrevivente. E isso porque eles fizeram a única coisa que eles conseguiriam fazer nessa situação, sabe? É bizarro isso. E aí o padre fala no documentário que ele sim foi selecionado para ouvir a confissão dos sobreviventes dos Andes mas que não tinham que confessar porque não tinha nenhum pecado, né? Ele fala inclusive que a igreja entendeu o que eles fizeram que o bispo entendeu o que eles fizeram mas ainda assim os próprios sobreviventes carregaram essa culpa por muitos anos. E esse documentário foi gravado 20 anos após o acidente, né? E os sobreviventes dão seus depoimentos. Inclusive tem um depoimento do Álvaro Mangino onde ele diz que ele levou muitos e muitos anos para deixar de se sentir culpado por ter se alimentado dos seus amigos. E eu vou deixar também o link do documentário na descrição caso vocês queiram. E ao meu ponto de vista também não foi pecado. Não acho que foi pecado porque eles não mataram ninguém, né? Para comer carne humana. Eles comeram a carne humana de corpos mortos porque eles precisavam para sobreviver. Mas eu quero ouvir a percepção de vocês sobre isso também, né? Vocês acham que é aceitável fazer isso, né? Você acha que é pecado se não é? Você faria isso? Eu não sei se eu faria, tá? Eu provavelmente se eu não tivesse morrido na queda eu ia morrer nos primeiros dias porque assim eu não como tem salada que eu não como como que eu ia comer carne humana? Eu provavelmente eu ia me entregar. Mas vocês nessa situação já tentou se pensar se colocar nessa situação deles? O que vocês fariam? Por favor, coloca aqui nos comentários que eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, por favor. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal para me dar uma força. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.